E fala aí, galerinha do canal Hockshow, daqui quem fala é o Bantz e a gente tá aqui pra mais um vídeo, cara. E bom, como eu tinha falado pra vocês, eu tinha feito root no nosso tabletito para nós podermos gravar Manuscraft e fazer a nossa série normal, mundo normal, vamos colocar mundo normal. E a gente vai jogar no modo sobrevivência e vamos usar a seed 4292850, cara, porque é uma seed que eu achei e ficou muito massa, cara. Vamos criar o mundo aqui, né, porque sim, vamos criar o mundo. E olha que delícia, cara, essa seed é muito massa, cara, por isso, velho. Ela é muito massa, cara, porque, mano, ela tem, tipo, como que eu posso dizer? Ela já tem essa vila de começo de jogo e, além disso, cara, essa vila aqui é muito top, mano. Na moral, cara, essa vilinha aqui é muito top, ó, a gente tem até uns aldeões aqui. E pra uma série simples, cara, tipo uma série do Mister, que é uma série sem mods, sem nada, ela é uma série muito foda, é uma seed que eu achei muito foda, porque, ó, a gente já tem comida aqui. É, eu acho que tem uma casa do ferreiro aqui, eu acho. Será que é essa? Não, essa daqui não é do ferreiro, cara. Talvez tenha uma casa do ferreiro. Ali, ó, a casa do ferreiro tá aqui, ó. A gente já começa com os itens fodas, cara, porque, sente só, a gente já tem lava aqui. Então, a gente pode fazer um poço de lava infinito. Então, a gente já pode fazer as coisas pra ir pro Nether. Aqui, a gente tem um baú, que tem coisas míseras. Um pão, calça de ferro e muda de carvalho. E aqui a gente tem umas calças de ferro. E, cara, olha que massa, olha, 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 aqui tem os villagers, aqui tem umas tochas. Opa, vem uma porta abrir, cara, vem uma porta abrir. Então, tipo, alguma coisa, a gente sequestra esses villagers e coloca eles aqui pra eles não virarem zumbis, mano. E olha o tamanho dessas casas, cara. A gente pode, tipo, fazer uma casa aqui perto da vila pra poder fazer nossas coisas, cara. Que vai ficar uma coisa muito bacana, mano. E, além disso, olha isso, cara. Tem muito villager aqui. Então, tipo, só espero que eles não decidam virar zumbis. E tem comida pra caramba aqui também, galera. Sente só. Tem, tipo, muita comida. A gente já tem uma farm de comida. Aqui perto, ó. Tem um coelhinho, velho. É um coelhinho, mano? Nossa, velho, que foda, que foda. Olha o coelhinho aqui, mano. Tem um coelhinho aqui, ó. A gente tem o clima do deserto aqui já, ó, galera. Nossa renda de dança não tá no máximo por causa do lag, né? O que me fez, tipo... Caraca! Olha isso, mano! Tem outra vila aqui, cara. Que loucura, mano. Eu não tinha vindo pra cá... Que eu tinha criado no Criativo Mundo, cara. Eu não tinha vindo pra cá pra ver o que tinha pro outro lado. Pra esse lado, não. Eu vi isso aqui e tinha pro outro. Cara, olha isso, mano. Temos outra vila aqui, cara. Aqui não tem villager. Eu acho. Ah, não. Tem villager sim. Olha, eles tão aqui em cima. Cara, olha isso, mano. Que se de ferrada, de louca, mano. Nossa, velho. Ó, tem até uma igreja aqui, mano. Aqui tem uma igreja. Véi, eu acho que a gente vai criar a nossa casa no meio dessas duas vilas, mano. Porque eu acho que tá... Tá ficando muito pica. Vamos subir aqui pra ver o que tá acontecendo. E o que tem pra cá, mano, ó. Aqui a gente tem uma vilinha. Essa não tem o ferreiro. Tem? Eu acho que não. Eu acho que não, cara. Mas, ó, a gente tem uma floresta aqui perto. Que a gente pode pegar recurso. Eu tô com medo de pular ali, ó. Cara, que foda, mano. Duas vilas, mano. Numa sede só. Tipo, uma do lado da outra quase, cara. É muito louco. Ah, velho. Pulei sem querer. Vamos comer um pãozinho. Pra gente não morrer. Cara, nesse primeiro dia a gente só vai explorar o mapa, cara. Porque é o que tem pra fazer. É o que tem pra hoje, cara. Ó, a gente já tem umas abóboras aqui. Essa, cara. Eu achei uma sede muito rica, mano. Eu nem sabia que tinha isso. Mas, tipo, pra lá. Pelo que eu vi de recurso. Tinha muita caverna. Tinha muita coisa. Ó, aqui tem uma abóbora já, mano. Mano, cara. Essa sede tem muita coisa pra gente sobreviver. É, tipo, tranquilo. Tipo, fazer nossa casa. É, coletar minério. Pra cá já tem um monte de... Um monte de minério. Essas coisas, cara. E vai tá top. Galera, eu tô fazendo esses vídeos de gameplay. É porque, às vezes, eu não consigo gravar vlog. E eu sempre fiz vídeo de Minecraft, cara. Porque eu acho que é um jogo, tipo, muito criativo, mano. É como se fosse Lego, só que Lego atual, entendeu? Então, eu acho um jogo, tipo, que você pode puxar uma gama variada do que você pode fazer. E é um jogo que eu acho que não é cansativo de assistir. Eu acho que é um jogo mais ou menos legal. E agora, tá quase igual o de PC. Então, a gente pode fazer várias coisas de PC. E vocês podem até aprender um pouco das coisas comigo. E dar dicas pra mim, que vai ser uma coisa muito louca. É, olha isso, mano. Tá muito foda essa sede, mano. Na moral. Mano, olha o tamanho dessas cavernas, cara. Mano, galera. A sede vai tá na descrição. Tá no começo do vídeo. Mas ela vai tá na descrição também, pra vocês poderem ver. E poderem jogar nela. Galera, aí vocês vão me perguntar. Então tá o mapa, cara. O que eu posso fazer com o mapa? É, se vocês quiserem, galera. Eu posso tá deixando o mapa da série na descrição. Quando ele estiver um pouco mais evoluído. Então, galera. Eu acho que a gente vai, tipo, dar uma caçada, ó. Aqui tem... Opa, será que eu estraguei a plantação aqui? Não, graças a Deus, não. Vamos deixar tudo crescer aqui. Pra gente poder fazer uma colheita. Uma colheita legal. Vamos plantar aqui uma semente de trigo. E, bom, galera. Vamos voltar pra outra vila, cara. É bom saber que tem essa vila aqui também. O que a gente pode fazer é, tipo, uma ponte. Interligando as duas vilas. Que vai ficar uma coisa muito maneira depois. É... Bom, galera. Eu acho que o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Porque agora, no começo de vídeo, vai ser o quê? Vai ser pegar recursos, explorar o mapa. É... Minerar. E, galera, pra vocês verem o que eu tô fazendo. Sempre quando eu abrir o mapa da série. É... Eu vou estar... É... Esse mapa aqui da série. Ó, cara. A vila não fica nem em 500 metros, mano. Fica, tipo, uma do lado da outra. É... Eu vou estar, galera. É... 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 No meu Twitter o que eu tô fazendo. Ah, galera. Tô minerando. Achei tantos minérios. Galera. Achei diamante. Galera. Achei ferro. É... Tô numa caverna muito top agora. É... Construindo a casa. Aí eu posto uns prints da casa. Que eu acho que vai ser uma coisa bem legal, galera. E vocês vão ficar antenados. Então, fiquem de olho nas minhas redes sociais também, galera. É... Porque eu vou estar postando bastante coisa lá. Tanto no Snapchat. Tanto no Twitter. O Snapchat eu vou postar mais minha vida em vídeo. Então, tipo... Ah, tô... Em casa agora. Tô fazendo tal coisa. Então, lá. Eu vou postar mais esse... Essas coisas. E aqui no... Aqui no... No... No Minecraft eu vou estar postando mais no Twitter. Que é o que eu posto lá. Eu posto o que eu tô fazendo também. É... Então, fiquem de olho, galera. Minhas redes sociais estão todas aqui na descrição. É... O estilo de vídeo aqui. Caraca. Olha. Tem livro aqui, mano. A gente pode fazer, tipo, uma mesa de encantamento. Já quando a gente fizer obsidiana, mano. Olha isso. Top, hein. Top. Top pra caramba, velho. Olha isso, ó. Nossa, mano. Então, galera. O vídeo de hoje vai acabando por aqui. A gente vai se reduzir... Fazer nossa residência aqui nessa casinha aqui. Junto com esse villager. Olha. Eles estão tudo indo dormir agora, ó. Porque... Olha. Tem dois coelhinhos lá. O vídeo de hoje foi esse, galera. As nossas redes sociais estão todas na descrição do vídeo. Então, cara. Se você gostou. É... Não esquece de se inscrever no canal. Eu vou estar trazendo mais vídeos da série. Acho que vai ser uma série muito top. Essa série eu vou terminar. Porque como é no tablet, eu não mexo muito com ele. É... Com coisa de software, essas coisas. Então, a probabilidade de bugar é mínima, mínima, mínima. E eu sempre vou estar fazendo backup. Então, galera. O vídeo de hoje foi esse. É... Se você gostou, não esquece de dar o like. E de se inscrever no canal pra ter mais vídeos como esse. Falou? Falou? Falou suave? Falou? Falou? Falou?